E aí jovens, olha a galera da Elite, aonde? Aqui na sua buzina colocando aquela pra fazer parte das carreatas, das brincadeiras Entrou aqui, saiu tocando Vamos ver aqui onde é que ficou esse cabo A gente coloca aqui, ó, tá vendo ali, ó A forneta tá lá, mas a boca tá lá embaixo, bem legalzinho, ó Com o motor instaladinho, sem fazer furação Tá ali acoplado o relézinho